Seis horas e cinquenta e seis minutos, boa noite pra você. Já estamos começando esta edição do MG Record, hoje de um jeito um pouco diferente, mostrando pra você, olha só, imagens ao vivo da câmera da TV Leste, no pico da Ibituruna, mostrando o trânsito no perímetro urbano da BR-116, especificamente na ponte do São Raimundo, que foi hoje, em Governador Valadares e provavelmente na região leste, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, um dos assuntos mais falados entre as pessoas, porque hoje um engarrafamento gigantesco tomou conta dessa região de Governador Valadares. Por quê? Por causa de uma carreta que quebrou praticamente na cabeceira da ponte do São Raimundo. Nossa equipe esteve no local, hoje, Alessandra Garcia e o Eriton Cunha, entrevistando os motoristas, muitos condutores que ficaram agarrados na ponte, não só nessa região de Governador Valadares, mas também na região do bairro Vila Rica, Jardim Alice, Vila Bretas, na Avenida JK, O trânsito na Avenida JK ficou impossível hoje de avançar. Muitos condutores agarrados, sentido ao... do centro, né? Quem saiu da região central, passando pelo bairro de Lourdes, bairro Vila Bretas, até chegar aqui em cima no Vila Rica, quebrando em direção à ponte do São Raimundo. Vamos exibir uma reportagem completa feita por nossa equipe, ainda nessa edição, mostrando os transtornos dos condutores hoje em Governador Valadares, mostrando para você tudo o que aconteceu por causa de uma carreta, gente, uma carreta que quebrou hoje aqui na cidade.